I want you, you I want you, I wanna put you Abre seu olho, toma cuidado Meu coração não vai te esperar sentado Se eu decidir que vou vazar Num piscar de beijos vou te superar O que não falta é gente querendo Me ver solteiro pra poder pegar Tem gente até que é teu fechamento Só esperando a fila andar Se você deixar minha boca solta por aí No primeiro beijo eu esqueço de você Vai chorar, vai ficar na letrê Vai beber com saudade aqui do seu bebê Se você deixar minha boca solta por aí No primeiro beijo eu esqueço de você Vai chorar, vai ficar na letrê Vai beber com saudade aqui do seu bebê Abre seu olho, toma cuidado Meu coração não vai te esperar sentado Se eu decidir que vou vazar Num piscar de beijos vou te superar O que não falta é gente querendo Me ver solteiro pra poder pegar Tem gente até que é teu fechamento Só esperando a fila andar Diz aí! Se você deixar minha boca solta por aí E no primeiro beijo eu esqueço de você Vai chorar, vai ficar na letrê E vai beber com saudade aqui da sua bebê Se você deixar minha boca solta por aí No primeiro beijo eu esqueço de você Vai chorar, vai ficar na letrê E vai beber com saudade aqui da sua bebê Se você deixar minha boca solta por aí No primeiro beijo eu esqueço de você Vai chorar, vai ficar na letrê E vai beber com saudade aqui da sua bebê É pra lascar o coração É pra lascar o coração Obrigado.